Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí, na sua casa, vocês, a família de vocês. Que vocês tenham passado um bom feriado aí, descansado, legal. E é isso aí. Para essa aula dessa semana, o que eu quero propor para vocês? Eu quero propor que vocês façam uma pesquisa, tá? Já que nós estamos trabalhando tecnologia nessas unidades passadas, então vocês vão pesquisar uma figura para mim. Vão pesquisar um cara chamado Alan Turing. Quem foi Alan Turing? Então eu quero que vocês descubram a profissão, a nacionalidade, a biografia breve dele, né? Tipo, quando que ele nasceu, onde que ele nasceu, quanto tempo ele viveu, quando que ele morreu, se tinha pai, mãe, irmão, irmã, se não tinha, por quem foi criado, onde estudou, com quem trabalhou, com quem trabalhou, né? Já está na profissão também, que lugares ele trabalhou, enfim. Depois vocês vão pesquisar também as realizações do Alan Turing. Vão descobrir que coisas sensacionais esse cara fez, né? Vocês vão pensar na formação dele e vocês vão falar, cara, mas o cara fez tudo isso, fez, tá? Qual que foi o impacto do trabalho do Alan Turing no mundo e na nossa vida hoje em dia, né? Vocês também vão descobrir pra mim o que é o Turing Test, que é um teste que foi criado em homenagem a ele, tem o nome dele e vocês vão entender o porquê que isso existe, tá? O porquê que tem o nome dele. E também, se vocês pesquisarem a fundo, fizeram uma boa pesquisa, vocês vão descobrir que existe uma logomarca de uma empresa de tecnologia muito famosa hoje, que tem uma relação direta com a história de vida do Turing. Tá? Vamos ver quem consegue. Vou dar um ponto a mais pra quem descobrir isso aí, tá? Como que vai fazer? Como que eu vou fazer? Vai valer nota, tá? E como que eu vou contabilizar essa nota? No nosso plantão. Então, durante o plantão, a gente vai conversar, eu vou pegar a lista de nomes de vocês e vou anotando aquilo que vocês pesquisaram, aquilo que vocês foram me respondendo e a partir daí eu vou dar a nota por esse trabalho, tá? Então, é imprescindível que nenhum de vocês falte, né? Que nenhum de vocês... Que nenhum de vocês... É, que todos vocês estejam presentes no nosso plantão de segunda-feira que vem, que eu já vou começar na segunda-feira que vem a falar sobre esse assunto. Tá? Pode ser que a gente precise de mais de um plantão. Pode ser que consiga resolver tudo na segunda-feira mesmo. Mas aí, só dando no plantão que a gente vai saber, tá? Então, revisando. Vocês vão pesquisar o Alan Turing, a profissão dele, a nacionalidade, ou seja, que país que ele nasceu. Aí, na biografia, esses detalhes vão aparecer de novo, né? Junto com outros, por exemplo, a data que ele nasceu, quantos anos ele tinha quando morreu, que dia que ele morreu, se foi criado por pai e mãe ou não, por outros parentes, se tinha irmão ou irmã, se não tinha, sua vida acadêmica, né? Fez faculdade, não fez, tudo aonde. Sua vida profissional, trabalhou com quem, trabalhou aonde, trabalhou em que, né? Quais as realizações que essa figura importante do mundo da tecnologia realizou? E qual que é o impacto que o trabalho dele teve e tem e continua tendo na vida cotidiana em nível mundial, tá? Vocês vão também pesquisar e descobrir o que é o Turing Test, é o teste de Turing, que leva o nome dele, por que que leva o nome dele, tá? E, possivelmente, vocês vão acabar descobrindo uma relação aí entre a logomarca de uma empresa famosíssima de tecnologia dos nossos dias e detalhes da vida pessoal, né? Da biografia do Alan Turing. Quem descobrir essa aí, vou dar um ponto a mais, hein? Já tô cantando a bola antes aqui, tá bom? Então, caprichem na pesquisa, tá, pessoal? Pesquisem com carinho, é um assunto muito interessante, tem muito a ver com tudo que a gente realiza hoje, a forma como a gente realiza as coisas. Ele fez uma pesquisa que mudou o mundo na época dele, muda hoje e ainda mudará no futuro, né? Tamanha a importância do trabalho desse homem aqui, que foi Alan Turing, tá bom? Então, é isso aí, uma boa pesquisa pra vocês. Tenha uma ótima semana. Bye, bye. See you later.